Música Foi instalada a Comissão de Economia, Indústria e Comércio. A primeira reunião vai acontecer no dia 15 de março. O presidente eleito por unanimidade foi o deputado Renan Ferreirinha. Na legislatura passada, a comissão recebia em média 40 projetos por mês. Ele está responsável pela receita, por gerar empregos, para que a gente tenha realmente uma economia muito ativa no Estado. Então é uma responsabilidade muito grande, me sinto muito honrado e grato pela confiança dos colegas presentes na comissão, membros titulares e membros suplentes também, que não puderam estar presentes, mas que também a gente tem um trabalho conjunto para isso. Para o presidente, a parceria com outras comissões da Alerj é muito importante, principalmente quando se discute a recuperação fiscal do Estado e a geração de empregos. Para ele, o debate entre parlamentares é fundamental. Junto com a comissão de orçamento e de tributação, que também é extremamente importante, especialmente porque ela afeta o bolso do nosso cidadão fluminense, todos nós aqui, e ela também afeta em todas as questões das despesas na esfera pessoal e da receita na esfera coletiva do que é o nosso governo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Obrigado.